Jesus Christ! E o dinamismo têm uma forma nova. Toledo de energia. Renault Clio. Carro do ano 1991. Não a vê. Mas diariamente toda esta água mora em sua casa. O excesso de condensação e umidade destroem os seus bens. Desumitepe é a solução. Com os desumidificadores de Desumitepe, a qualidade e garantia FNAC ao serviço do seu bem-estar. Desumitepe e a umidade já não mora aqui. A aventura dos corais perdidos em lutação esgotada. Uma história de fantasia e de encontros imediatos. Três idosos tomam um banho de juventude que lhes dá novas forças e saúde renovada. É o princípio de uma aventura que os há de levar longe. Muito para além do nosso planeta. A aventura dos corais perdidos em lutação esgotada. Quarta-feira. Real, amor. Um ano- possono ver mais um planeta que os há de childhood. Um ano- Upon- она- Um ano- Um ano-